Salve, salve, galera! Que é o Rosi e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft! A série mais vagalada do YouTube Top 1, galera! A mais vista por todo mundo! Então, se você gosta dessa série, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e... Boa, galera! Boa, galera! Vamos lá, então, porque a gente tem coisa pra caramba pra fazer. Só que como tá o sol de lascar, eu tô só de cuequinha, beleza? Presta atenção aí, hein? Ó, vamos lá, galera! Tá o rapaz aqui tomando dano aqui, ó. Tome-lhe! E eu deixei aqui, galera, deixei já no filtro, certo? Pra tirar os machados. Só que eu tô desconfiado que ele tá tirando algo mais, por exemplo. Cadê o XP? O XP não tá mais caindo? Eu não sei. Deixa um pouquinho aqui. Vamos ver se ele dá uma aglomerada aqui pra gente ver se ele tá puxando só de fato os Iron Axe. Outra coisa, galera. A gente começou lá a nossa lojinha. Vocês viram lá no SPAW que tá pra cá. Tá ali a nossa lojinha. Olha que maravilha! É um prédio, estilo aqueles prédios americanos, certo? Que a gente fez. Só que ela tá vazia, galera. A gente precisa decorar ela, finalizar ela, trazer as coisas pra cá. Ficou bem bonitinha. Eu vi que a galera gostou. E ficou no estilo da galera. Por que que acontece? No estilo da galera que eu falo é os blocos, ó. Os blocos tão bem no estilo que a galera usou ali, ó. Tijolinho. Menos o Soldier, né? O Soldier vai ter um reboco ali e massa corrida. Não, nada a ver, irmão. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Aqui tem... Eu sei que tem uma mesa aqui, ó. Vamos começar essa mesa aqui, galera. Que tá aqui de vacilo aqui, ó. Sei lá, mano. O dono do banco é tão rico que deixou a mesa de trabalho daí aqui pra fora. Eu vou ajeitar essa mesa aqui. Que aí a galera pensa que é enfeite. A galera pensa que é enfeite e não leva ela mais embora. Deixa ela aqui, ó. Mas ela não é enfeite não, velho. Ó, galera. Vamos fazer aqui os corantes. Já trouxe. Na verdade, não trouxe o lápis. Deixa eu pegar o lápis aqui, ó. Ainda bem que a gente tem esse controlinho, hein, galera. Vamos colocar aqui, ó. Passa pra cá. Passa pra cá. E passa pra cá. E vamos fazer um montarel de coisas. Nossa, faltou só mais verde, cara. Mas tá bom. Deixa eu ver o tamanho desse negócio. Uh, detector de metal. Maneiro. Esse aqui eu vou querer. Ha, ha, ha. Detector de metal, velho. Ah, não. Eu quero muito. Esse aqui eu vou deixar ali. Ha, ha. Aí, galera, vai ter que passar pela detector de metal aqui, ó. Pé. Podia pitar, né, velho? Se entrasse com espada, né, velho? Ia ser tão da hora. Isso aqui é pra não entrar com arma, galera. Pra não entrar com arma aqui, mano. Que aqui vai ter... Concreto. Quem vai querer roubar concreto, Raul? Vamos ver o que tem mais legal aqui, galera. Bom, galera. Eu já peguei aqui alguns itens. Vamos colocar lá. Vamos ver se a gente faz uma decoraçãozinha da hora. Fazer aqui um balcãozinho pra atendimento. Certo. Aí, ó. Balcãozinho pra atendimento. Tá bonito. Tá bacana. Ah, vou fazer um sofazinho também, galera. Pra galera esperar aí o bagulho ser lavado. Um sofazinho de canto. Beleza. Aí, aqui nesse canto, a gente coloca um bebedor de água, ó. Tá aí, ó. Beleza. O atendente chega aqui, ó. Senta aqui, ó. Pois não, senhor? O senhor está armado? Passa aí no detector aí, senhor. Aí, a gente coloca alguma coisa aqui, ó. Coloca uma tela. Vamos pegar uma tela lá pra não colocar aqui? Bom, galera. Já terminamos tudo por lá. Certo. E agora vem o toque final, galera. Uma homenagem ao grande super-herói Black Panther, galera. O Pantera Negra. Certo. Ao ator... Ao ator Chadwick Bozema. Certo. Nosso imortal Black Panther. Vamos colocar aqui, galera. E a gente vai colocar uma pequena homenagem pro nosso querido Pantera Negra. Certo. Essa televisãozinha, galera, você pode abrir e colocar um link nela. E ela vai passar. Bom, fica aí a nossa pequena homenagem a esse ator que interpretou um papel muito importante de representatividade no cinema. Certo. Um dos heróis mais legais que a gente teve aí nos últimos dias. Bacana forever, galera. Bora continuar aqui. Beleza, galera. Já tá tudo pronto aqui dentro. Certo. A parte de baixo já tá decorada. A parte de baixo é só estética mesmo, galera. Talvez a gente até troque o chão. Talvez um dia. Enfim. Agora a gente vai se concentrar na parte de cima. Nas dois andares de cima. Porque a gente vai precisar de máquinas aqui, ó. Certo. Já tem aqui os negócios aqui. Já tá gerando energia aqui. Inclusive já vou ter que carregar minha espada. Aqui, galera, a gente vai gerar que tem dois andares que a gente vai colocar o estoque. E aonde a galera pode fazer o pedido, mano. Certo. Então bora lá fazer isso daí. Bora, já tudo decorado lá na nossa lojinha. Agora só falta levar pra lá os itens pra abrir ela, né. E vocês sabem que eu quero fazer um esquema tudo computadorizado lá. Pra galera vir e fazer seu pedido e craftar na hora o seu bloco. Certo. Outra coisa. Eu tava vendo aqui, galera. A gente pode trocar os nossos corantes. Em vez de usar lápis azul, que é um item relativamente caro. E a gente pode usar flor. Mas aí a gente troca. E aí esse cara aqui a gente usa pra fazer outras coisas. Pra pegar, por exemplo, XP. Tá vendo? Ó. Glowstone. Tem várias outras coisas aqui mais interessantes. Ó, propriamente redstone. Tá vendo? Mas agora, galera. O que a gente vai fazer é o letreiro da nossa loja. Muita gente pediu pra gente usar... Usar não. Muita gente pediu pra gente contratar o Carlinhos, galera. Mas o Carlinhos, além dele tá cheio de serviço já. Já tem dois contratos pra ele fazer. Do Bruninho e do Apuzinho. Então, a galera falou assim no chat aqui, galera. Faz com o Teaser Beats. Eu não sei mexer com o Teaser Beats assim. Tipo, nunca mexi, tá ligado? Tenho uma ideia, mais ou menos, mas eu mexi muito pouco. Muito pouco. Então, tá bom. Desafio lançado. Vamos mexer com o Teaser Beats. Se ficar ruim, ficou. Mas vamos mexer com ele, então. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, é pesquisar as coisas do Teaser e Beats. Eu sei que tem que fazer aqui esses Teaser e essa sacolinha pra guardar todos os Beats. Fazer o nosso painelzinho lá. Vamos fazer tudo de Dima, né? Porque nós é nós, né? Tá ligado, né, mano? Bom, pra fazer a sacolinha precisa de um Beats. Então, vamos pegar aqui. A gente vai fazer, galera. Vamos lá. Vamos fazer desse slime aqui mesmo. Certo? Vamos apertar o Alt. Aqui a gente tem várias formas diferentes de pegar esses pixels. São praticamente pixels, galera. É isso que é o Teaser e Beats, certo? A gente vai pegar esse pequenininho. Pra fazer o saquinho, qual que é? É um Beats? É um Beats. E, ó, a gente vai pegar... Ele é exatamente um pixel da textura, tá vendo? A gente vai pegar essa pontinha aqui. Por quê? Depois a gente pode até desfazer de novo apertando esse aqui, ó. Undo. Aí volta pra lá, tá vendo? E se a gente apertar redo, ele volta. Então a gente tem que ficar muito esperto com esses dois comandos aqui. Muito. Porque se fizer qualquer cagadinha, a gente volta. Beleza? Agora vamos fazer a nossa sacolinha aqui pra guardar todos esses caras aqui, mano. Yes! Ah, só faz essa sacola? Ué, como que muda a cor dela? Não muda? Aê, só com a linha branca. E agora a gente vai ver se tem mais o OU... Não tem. Tem o OU branca, cara. Tá, a gente tem pouca OU, galera. A gente vai ter que pegar um pouquinho mais aí nas vilas, cara. Vamos ver se a gente acha uma vila e pegar um pouquinho mais. Essa pedra aqui, ela vai ficar pra sempre com esse dentinho furado aqui, galera. Não tem como consertar ela, cara. Ela vai ficar pra sempre assim, ó. A gente vai fazer um outdoor vermelho. A gente vai fazer um outdoor vermelho e escrever de branco, de marble. Acho que vai ficar bem bonito e chamativo, beleza? Depois a gente pode espalhar uns outdoor por aí, cara. Eu vou ver se eu consigo fazer uns outdoor. Venha comprar um concreto no Olho à Pedra, mano. Tem um bloco aqui que eu não sei... Um bloco não, um negócio desse aqui que eu não sei o que ele faz. O que ele faz? Hum, exatamente isso aí. Colocar ele de frente pode. Ah, meu Deus do céu. É isso aí mesmo. E aqui, a minha ideia... Hum, hum, hum. É fazer de vermelho esse outdoor. Nossa, mano. Muito louco isso aqui, hein? Mas é muito difícil, muito complexo, cara. Vou colocar aqui. Dois. Beleza. Aí vamos colocar aqui. Fazer mais dois. Vai cobrir a janelinha? Vai cobrir a janelinha. Pronto, galera. Fizemos aqui o nosso apoio pra nossa construção, certo? E agora a gente vai fazer o Teezy Beats. Vai cobrir essa janela vermelha? Vai, mas não tem outro jeito, velho. Não tem outro jeito. Caraca, mano. Bambuco alto. Aí, ó. Vai ficar bom. Olha a pedra. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Vai ficar legal. A gente vai escrever... Vai escrever aqui. Vai ficar legal. Galera, vamos lá. Vamos pra uma time-lapse rapidinho? Então, partiu. Time-lapse-o! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.